A CIDADE NO BRASIL Pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Mãozinha pro céu Bem bonito pra Jesus Comigo Criança feliz Obedece a Jesus Ao papai e a mamãe Andam sempre na luz É uma criança contente Com corpo de mola Que pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Hum, que demais! Salve, salve, DJ! Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Eu quero ver você Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Com as minhas mãos, com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Solta o céu, DJ! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Dançando! Simbora! Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Vamos, criançada! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Dois pra lá, dois pra cá Que legal! Na ondinha do Tchutchuê Venha dançar com a gente Então, Palete, vamos dançar! Então conte comigo! Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Os pés pra dentro Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Os pés pra dentro Cabeça corta Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Os pés pra dentro Cabeça torta Língua pra fora Tchutchuê, tchutchuê É uma dança tropical Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Os pés pra dentro Cabeça torta Língua pra fora Dá uma rodadinha É uma dança tropical É uma dança sem igual Vou ligar pra frente Cotovelo pra trás Perna dobrada Os pés pra dentro Cabeça torta Língua pra fora Dá uma rodadinha Deu pessoal Vai É uma dança tropical Que legal É uma dança tropical É uma dança sem igual Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Eu gostei Vamos lá, criançada Sentido? Vamos marchar com a turma Kines e Sia Pois o nosso general é Jesus E o nosso general é Jesus Muito bem Vamos lá Cristo sempre me amou Sempre me amou Sempre me amou Cristo sempre me amou E deu sua vida com mim Ele me transformou Me transformou Ele me transformou E deu sua vida com mim Cristo sempre me amou Sempre me amou Cristo sempre me amou E deu sua vida com mim Ele me transformou E deu sua vida com mim O meu general O meu general O meu senhor Ele vence por mim Ele vence por mim Nas batalhas Me faz vencedor Seu amor não tem fim Cristo sempre me amou Sempre me amou Sempre me amou Cristo sempre me amou E deu sua vida com mim Ele me transformou E deu sua vida com mim Ele me transformou Cristo sempre me amou Sempre me amou Cristo sempre me amou E deu sua vida com mim Ele me transformou E deu sua vida com mim O meu general, o meu senhor, ele vence por mim Nas batalhas me faz vencedor, e o seu amor não tem fim Atenção criançada, eu quero ver todos os soldadinhos marchando bem bonito pra Jesus Vamos lá, todos juntos com a turma que desicia Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, vai! Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim Ele me transformou, me transformou, me transformou Ele me transformou e deu sua vida por mim Cristo sempre me amou, sempre me amou, sempre me amou Cristo sempre me amou e deu sua vida por mim Tudo junto! Ele me transformou, me transformou, me transformou Ele me transformou e deu sua vida por mim E deu sua vida por mim Foi muito divertido! Aú, 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 os animais no meu quintal 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 Lá tem uma galinha Lá tem uns cabinhos Lá tem um pitinho Lá tem um cachorrinho Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Com muito amor Au, 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 os animais no meu quintal Au, 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 os animais no meu quintal Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um leão Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Oh glória a Deus Oh glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos teus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Vence a batalha e o gigante falecer Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos teus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos de Deus Por glória a Deus, por glória a Deus Vence a batalha e o gigante falecer Pra vencer a provação é somente confiar É jejum e oração pro diabo pinotar Quando o crente se entrega, diz assim aqui estou Vim mudar a minha vida, usa-me ó meu Senhor Ele ouve o seu clamor com a sua oração E o diabo cai por terra, pois a vitória é tua irmão Por glória a Deus, por glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos de Deus Por glória a Deus, por glória a Deus Vence a batalha e o gigante falecer Por glória a Deus, por glória a Deus Com Deus na frente eu venci os filhos de Deus Por glória a Deus, por glória a Deus Vence a batalha e o gigante falecer Vence a batalha e o gigante falecer Vence a batalha e o gigante falecer Glória a Deus Glória a Deus E aí galerinha, chega junto Vamos louvar com a turma que desicia Vai ser demais Turma que desicia Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia, chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo, em cima Embaixo, em cima Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia, chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo Em cima Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Jesus é o nosso rei Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Jesus é o nosso rei Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo, em cima Embaixo, em cima Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo, em cima Embaixo, em cima Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Jesus é o nosso rei Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Jesus é o nosso rei Quem é que ama Jesus? Então vamos lá Vem amar Jesus, bate palminha Vem amar Jesus, tira o pé do chão Vem amar Jesus, dá uma rodadinha Vem amar Jesus, faz um coração Bate palminha Tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Agora vamos para a segunda parte É isso mesmo, Thaís, vai ser legal Então vamos lá Quem ama Jesus, dá um sorriso Quem ama Jesus, pula de montão Manda um beijinho Ai meu Deus, que diga isso! É isso mesmo, mas nós conseguimos Cristo me resgatou E sou feliz, pois me missou Jesus, Jesus é o nosso rei Jesus, Jesus é o nosso rei Cristo, 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 Cristo Cristo me resgatou E sou feliz, pois me missou Cristo, Jesus é o nosso rei Meu papai falou, minha mamãe falou Que Jesus Cristo sempre, sempre, sempre me amou Meu vovô falou, minha vovó falou Que ele morreu na cruz, mas ressuscitou Com Cristo eu não estou só Nunca, nunca estou só Sempre canto louvo Para Cristo faço o meu melhor Na escola vou correndo Vou correndo sem demora Digo para todos que ele é o seu favor Cristo me resgatou Cristo me resgatou E sou feliz, pois me missou Cristo me resgatou E sou feliz, pois me missou Meu papai falou, minha mamãe falou Que Jesus Cristo sempre, sempre, sempre me amou Meu vovô falou, minha vovó falou Que ele morreu na cruz, mas ressuscitou Com Cristo eu não estou só, nunca, nunca estou só Sempre canto louvo, para Cristo faço o meu melhor Na escola vou correndo, vou correndo Sem demora, digo para todos que ele ouça, por favor Cristo me esgatou E sou feliz, pois livre sou Cristo me esgatou E sou feliz, pois livre sou Cristo me esgatou E sou feliz, pois livre sou Cristo me esgatou E sou feliz, pois livre sou Jesus Cristo 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 Me resgatou E sou feliz Pois livre sou Cristo Me resgatou E sou feliz Pois livre sou Cristo Me resgatou E sou feliz Pois livre sou Cristo Me resgatou E sou feliz Pois livre sou 3, 2, 1, vai! Ritmo dos animais Esse hit é demais Com o som dos animais Eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz Deus fez o cavalo Deus fez o lobinho Deus fez o coelho Deus fez o peixinho Ritmo dos animais Esse hit é demais Com o som dos animais Eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz Deus fez a girafa Deus fez o gorila Deus fez o canguru Deus fez a foquinha Ritmo dos animais Esse hit é demais Com o som dos animais Eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz Deus fez a abelinha Deus fez a abelinha Deus fez o pavão Deus fez a águia Deus fez o tubarão Ritmo dos animais Ai, 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 ai Esse hit é demais Com o som dos animais Eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz Deus fez a ovelinha Deus fez a voquinha Deus fez o jacaré Deus fez a pavão Deus fez a pavão Deus fez a pavão Deus fez a pavão Ritmo dos animais Ritmo dos animais Esse hit é demais Com o som dos animais Eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz Ritmo dos animais Eu sou de Jesus Meu papai poderoso Meu senhor é Cristo Eu sou de Jesus Não há outro igual a ele Meu senhor é Cristo Eu sou de Jesus Meu papai poderoso Meu senhor é Cristo Meu senhor é Cristo Eu sou de Jesus Não há outro igual a ele Meu senhor é Cristo Nome assim não Todo nome Nome que tem todo o poder Meu senhor poderoso É real tua presença Meu senhor é Cristo Maravilhoso Maravilhoso Meu senhor é Cristo Maravilhoso 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 5 Poderoso, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele Meu Senhor é Cristo, nome acima de todo nome Nome que tem todo o poder Meu Senhor, poderoso, é real tua presença O meu Senhor é Cristo, maravilhoso Vem sentir tua grandeza, o meu Senhor Meu Senhor, poderoso, é real tua presença O meu Senhor é Cristo, maravilhoso Vem sentir tua grandeza, o meu Senhor é Cristo Por isso, abro os braços pra te louvar Por isso, me inclino pra te adorar Por isso, eu danço, danço pra te exaltar E direi para o mundo, meu Senhor Por isso, abro os braços pra te louvar Por isso, me inclino pra te adorar Por isso, eu danço, danço pra te exaltar E direi para o mundo, meu Senhor Por isso, abro os braços pra te louvar Por isso, eu danço, danço pra te exaltar E direi para o mundo, meu Senhor é Cristo Eu sou de Jesus, meu Papai poderoso Meu Senhor é Cristo A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como da vez se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo e só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda doença fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu giro em adoração A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como da vez se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo e só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu giro em adoração A alegria do Senhor passeia nessa congregação Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo em meu coração Como da vez se alegrou, eu também posso me alegrar Porque eu creio em Cristo e só meu Cristo pode me animar Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu giro em adoração Toda doença cai fora Todo pecado saiu Toda dor foi embora Toda tristeza fugiu Toda tristeza fugiu Eu posso pular para o lado Eu posso tirar o pé do chão Eu posso pular de alegria Eu giro em adoração Oh yeah Acordo todo dia cedo para estudar Tomo café e vou direto pra escola Lá eu aprendo e me divirto Lá é bem legal E o sinal já tocou Volto pra casa com o brilho lindo no olhar Ainda tenho tempo de correr e de brincar A noite é seu e de joelhos vou agradecer O que o Senhor fez por mim Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh 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 yeah Jesus Oh 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 yeah Tenho saúde Agradeço a Jesus Inteligência Agradeço a Jesus Eu tenho força Agradeço a Jesus Pelo alimento Agradeço a Jesus A minha vida Agradeço a Jesus Minha família Agradeço a Jesus Os seus amigos Agradeço a Jesus E todo dia Agradeço a Jesus Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Todo dia, todo instante Sinto o meu coração pular de alegria Minha vida é de Jesus Ele é a razão do meu viver Jesus Oh 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 yeah Jesus Oh 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 yeah Vamos lá, criançada! Vamos! 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 Eu também vou! Eu também vou! Vai ser demais! Jesus Jesus Eu tenho cachorrinho Foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão O seu nome é Fufuxo É, sou eu! Eu tenho cachorrinho Foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão O seu nome é Fufuxo É, sou eu! Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo Então, pule comigo! Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo Eu tenho cachorrinho Foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão O seu nome é Fufuxo É, sou eu! Eu tenho cachorrinho Foi meu Deus que criou Hoje eu cuido dele com todo o meu amor Ele é esperto e brincalhão O seu nome é Fufuxo É, sou eu! É, sou eu! Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo Então, pule comigo! Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo Pula pra lá, pra lá Pula pra cá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo Pula pra lá, pra cá Vem brincar com o meu cachorrinho Vem brincar com o meu cachorrinho O seu nome é Fufuxo É isso aí, criançada Vem brincar com o meu cachorrinho Ai, como você é fofinho, cheirosinho Obrigado! Fufuxo Calma, calma, calma Calma, meu amiginho Hehehe Ih, acabou Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma